Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje aqui estamos de Galil Ace, vamos jogar uma WGB aqui galera e vamos ver o que eu consigo fazer. E antes de tudo aqui, mandar um salve aí pro canal Fire TV, um rapaz que eu conheci no grupo do CA, do grupo do Combat Arms aí, o cara bem humilde aí, me deu umas dicas de como melhorar aí o canal. O cara bem humilde, cara, e mandar um salve pra ele, o link do canal dele vai estar aí na descrição, pessoal, dá uma passada lá, o conteúdo dele é bem interessante, ele grava também Combat Arms, e se inscreve lá no canal dele, dá uma força que realmente aí é... Nossa, caí errado aqui, puta merda, e... Tá difícil galera, ajuda aí externa aí de outros usuários aí do jogo, até porque a comunidade do Combat Arms aí, como o pessoal sabe, é meio poluída, né? Nem todos que tem a compreensão aí de dar uma força, o cara roubou meu kill aqui agora, então, bora lá. É isso aí galera, ultimamente galera, o CA tá bem complicado de jogar, né? Nem todo dia que o jogo tá liso, e ganhamos round aqui sem eu matar ninguém, né? Mas tudo bem, vamo lá. Então o jogo aí tá... Nossa, olha que lag que deu agora. O jogo tá numa situação aí atual galera, que tá com muito lag, cara, então tá difícil mesmo gravar o jogo, viu? Nem todo dia que dá lag, que cai a sala, mas tem uns dias aí que tá... Vamos dar uma marcada aqui atrás do carro. Mas tá bem feio galera, o CA, só quem grava tá ligado, você sabe disso, né? E quem joga aí sem gravar, fala, ah, mas o jogo tá de boa pra mim. Mas claro que você não grava o jogo, quando você grava o jogo... Nossa, deu um aqui rajadinho, hein? Quando você grava o jogo galera, ele tem uma grande queda... Nossa, que HS, velho, que single na verdade, né? De Galil. Tem mais um ali? Nossa, nossa filho, você tá lagado, hein? Meu Deus, o cara tá lagado, eu quem retiro, sei lá. Então galera, o jogo, quando você grava o jogo, ele tem uma queda muito grande de FPS. E isso é o que acaba dando lag. Pô cara, e é difícil jogar no lag, viu? Só quem jogou já, já sabe como é que é. Principalmente aí jogar de sniper e tal. Nossa, os caras montou ali, não tem como pegar o cara lá em cima de novo, hein? Mas... Tô achando também que pode vir por ali, ó. Os caras tá tudo rushando do meu time. Cara, independente do mapa, velho, eu sempre marco quando eu caio de bravo, lógico, né? Eu sempre marco, cara, porque... Cara, bravo marca, né, velho? Independente do mapa. Esse mapa o galera fala assim, é bravo, quer que rushar aqui, não sei o que. Não, eu jogo... Eu jogo o meu jogo e já era. Nossa, difícil o cara aparecer aqui, velho. Vou marcar aqui, né? Tem que tá lá no respaw os caras. Aqui tem um. Já foi. Vou ficar agachado aqui, que daí os caras não me ver aqui. Atrás do carro, né? Mas é isso aí, galera. O CA aí tá bem complicado de gravar, como eu disse pra vocês. Caso vocês tenham aí planejando aí gravar uma gameplay também, faz um teste aí. Baixa aí qualquer gravador aí, faz o teste pra você ver que realmente quando você coloca pra gravar, velho, tem uma queda monstruosa de FPS. Isso prejudica bastante os players, tá ligado? Que gravam. Principalmente quem joga de sniper, cara. Porque jogar de sniper no lag ninguém merece, galera. É horrível, você não joga no mesmo jeito que... Olha essa need que eu fiz, cara. Na moral. Na moral. Não vou nem botar a culpa no lag, até porque eu não estou com lag agora. Então é isso aí, galera. Finge que vocês não viram essa need que eu fiz. E bola pra frente. Continuar o jogo aqui. E... Tá marcado aqui, ninguém apareceu. Vou descer aqui. Tem um cara no duto, hein? Vou vir ali. Meu Deus. Por que que eu fui abrir o escopo, né, cara? Eu devia ter rajado o cara. Mas tudo bem. Eles não viram essa penada. Esse é um cara ali no duto. Que tava de sniper, cara. Eu não... Ai, ai, que drogas, o cara. O cara tava de sniper, velho. Se não tivesse de sniper, eu... Matava ele. Eu tinha visto, mas botei a cara. Eu devia ter ficado esperando. Esperando o team play, sei lá, alguma coisa. O cara tá ali, ó. Morreu. Tá bom, tá bom. Tá GG. Tá defusando já. Mais um round de ganho. Desculpa aí pela pinada, galera. Da Galil, que vocês viram aí. Foi meio que sem querer. Mas tudo de boa. Bora aí, terminar o jogo. Vamos narrar o jogo. Bora, vamos terminar isso aqui. Vamos. Seu cara tá duto? Beleza. Seu cara tá vindo duto, né, mano? Vou dar a negrinha marota ali. Aqui, ó. Você é ousado, hein? Mas... Se eu trocar a head comigo, o tiro não tem como, né, cara? E tem um cara ali de novo, hein? Ele tá com o granado. Eu quero que você buga a cabeça ali, cara. Fica bugando ali, ó. Vai tomar um HS gostoso. Só buga, cara. Adoro isso. Isso, ó. Continua bugando. Quero ver o próximo round que você vai tá aí de novo. Dar um pre-fire aqui. Não tinha ninguém. E só mais um, eu acho. Boa, galera. Tem um cara aqui, ó. Nossa, outro HS, mano. Os caras estão mais rápido, né? Só dá HS, caralho. Ah, é isso aí, galera. Vamos... Gareira. Falei errado. Bora aqui ruxar de novo. No duto. Certeza o maluco vai tá ali. Esse cara é foda, mano. Esse cara é muito... Esse cara é muito repetitivo, né, cara? Olha lá, ó. Matei um. Outro HS. Olha o cara quebrando o bagulho aqui, velho. Que cuzão, mano. Filha da puta. Vacilão pra caralho. Ih, olha o cara ali, ó. Papei. Papei na cara do... Ai, meu Deus. Sacanagem, velho. Isso aí, galera. 10 barra 1 aí pra vocês. Início da rodada. Uma pinadinha aí. Ô, meu Deus. Roscando tudo ali. Agora eu não vou no duto porque tem dois indo ali, ó. Viu que eu tava matando no duto? E eu acho que errei mesmo a nade de novo, cara. De novo. Isso pode dar risada aí se vocês quiserem. E tem o Chango correndo ali, velho. Jogarinho de qualquer jeito. Marcar aqui. Ver se aquele viado vai aparecer agora. Parece que não. Fica esperto aqui com o buraco aqui do lado. Ninguém, né, não. Filha da puta, mano. Meu Deus, cara. Tinha um cara ali comigo em cima do frigo e deixou o cara passar, velho. É foda, velho. Galera, tá acabando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, fortalece o canal. Se inscreva se você não é inscrito. Muito obrigado por quem tá assistindo os vídeos aí do canal, tá acompanhando. Valeu e fui. Fui.